Bem-vindas ao meu armário mágico! Entre e transforme-se em uma princesa mágica! Primeiro, arrume o cabelo e a maquiagem. Em seguida, selecione a tiara e crie um lindo colar. Depois, o vestido e os sapatos. Não é preciso sapatos se você for um unicórnio ou uma princesa sereia. Talvez você flutue sendo uma princesa fada. Ou talvez salve o dia como uma princesa heroína. Procure caixas de presentes especiais para descobrir surpresas especiais. Que personagem você gostaria de vestir hoje? Você pode ser tudo o que quiser. O ponto de fadas é seu! Tudo bem! Vamos escolher um padrão de maquiagem legal e criar seu novo visual mágico! Toque na seta quando estiver tudo pronto para continuar! Passe o trançador nos cabelos! 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 Agora, tinja as mechas! Escolha uma tiara para um visual de princesa perfeito! Mágico! Acrescente pedras preciosas para dar um toque de glamour à tiara! Mágico! Mágico! Vamos fazer um colar magnífico! Arraste as joias para o colar para fazer algo mágico! Você pode recombinar as joias a qualquer momento! Basta arrastá-las pelo colar! Para remover uma joia, é só arrastá-la para fora! Mágico! Olhe todas essas roupas! Pegue o que melhor combina com você! Gire a roda para trocar a cor! Tchau, tchau! Com asas, você pode ser uma princesa fada. Ou escolha uma capa e seja um herói. Experimente uns sapatinhos lindos ou adicione uma cauda. Escolha um par de sapatos ou super botas. Escolha o cenário. Escolha o plano de fundo para a moda mágica. Já está quase pronto. Basta assinar seu nome e tocar na seta. O retrato mais lindo está na galeria ginástica para todo mundo ver. O retrato mais lindo está na galeria. Tchau, tchau.